A minha pergunta é a seguinte Eu tenho em casa o meu bombeiro e tal né E olha minha filha ele tem um fogo Espera que eu guspi na câmera Aquela mangueira dele minha filha Que não para e é toda hora pro meu lado Todo dia se deixar ele quer apagar o fogo né E nós não temos assim Nós não somos aquela lareira antártica Que não apaga nunca A gente precisa assim de umas férias né Um feriadinho de 3 dias só pra dar aquela relaxada Recuperada né no fôlego Eu uso o método Eu ponho aqueles meus pijamas tudo feio Aqueles moletom que já ta com aquela gordura De maionese, creme de milho Eu passo aqueles creme verde Na cara né que é pra ele perceber Que naquele dia não vai Vai caçar sapo Meu medo é que eu falo pra ele vai caçar sapo E ele entende errado e vai caçar Uma pereneca por ai porque ai não Ai ó ó Vou pegar essa mangueira dele e vou dar um cut né Ó vou cortar a mangueira dele Essa minha dúvida que a gente faz Continua disfarçando Seja sincera Beijo Tchau 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 Tchau